Beleza? Jonas aqui mais uma vez trazendo músicas autorais, sim, sim, sim. E já de começo dá aquela curtida, pra não esquecer no final. Nesse lado aqui vai estar o cardzinho do vídeo anterior e embaixo, se tiver no Insta, né, na descrição. Se tiver no Face, na parte superior. É isso aí. E hoje vou estar trazendo a música inabalável que eu já exibi algumas vezes nas redes sociais. E agora vou tocar ela completa e devindo os bagulhos tudo com o adicional que tem um quesinho extra nela agora. Mas vocês querem som. Então, bora que bora. E o cabelo tá zoado mesmo. Porque eu acabei de tirar o boneco que eu tava usando, porque começou a ficar calor, e eu falei, vou tirar o boneco. E é isso mesmo. Mas isso era informação irrelevante, só pra vocês darem risada. Vamos pra música. Eu errei, calma aí. Porque também o dedo é burro pra garoto, mano. Aí já viu. Já fiz cagada. Eu errei, calma aí. E aí E aí Eu errei, calma aí. Eu errei, calma aí. E aí Nem, eu errei, calma aí. Me mostram seu medo, seu pranto vem mediante o trovão. Tempestade começa a se formar e o seu barco não tem forças pra aguentar. Ah, mesmo que a proa comece a rangir e as velas a cair. Vai! Mesmo que a chuva não queira cessar. Vai acabar se mantenha inabalável. Seus olhos me mostram seu medo. Seu pranto vem mediante o trovão. A tempestade começa a se formar e o seu barco não tem forças pra aguentar. Ah, mesmo que a proa comece a rangir e as velas a cair. Mesmo que a chuva não queira cessar. E o medo te alcançar. Mas não deixe se abalar. Você é mais forte do que pensa. A guerra simplesmente não vai acabar. Se mantenha inabalável. O medo te alcançar. Mas galera, essa é a música inabalável. Completamente assim. E completa. Fechada. Tudo. E brigadão. Dá aquele like tudo mais maroto assim. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo tendo alguns errinhos aí. Porque as vezes a gente se empolga. E aí já viu. Caraca, né? Mas brigadão. Beijão. E a nóis.